E aí galerinha mais um dia aí ó manhã amanheceu aí todo mundo comendo aí eu não sei se essa preta e branca não filhote ou não se ela ganhou ela deve ter perdido não sei então tô escondido lá trás ainda né tá vendo isso aí ó é esses dois aí ó peludinho e o branquinho com marrom tricolor né tem três cores né mas um dia o jabuti ó jabuti tava comendo a ração e a pretinha foi lá para trás saiu correndo agora e lá que você comecei a filmar ela é medrosinha ainda né depois eu costumo mas essa aqui eu tenho que tentar pegar ela tá bem barrigo tudo bem bem pra mim né demora vai ganhar filhotinho você ganha lá para dentro tá bom mas o bicho pega mas ela tem que tomar cuidado né a outra também tá muito barrigo de ontem lá na frente outras duas ó essa aqui também barrigo dona tem mais capim fechou aqui mas vou deixar esse aqui que tem bastante senão estraga né para elas fazerem comendo aí dá para comer até bom mais tarde e atrás depois quando eu trabalho né de amanhã eu vou que atrai a conversa é bonita né pelo dela é um arrepiado e meio diferente tá vendo aqui ó essa aqui mas já ganhou filhote aqui em casa não lembro quantos filhotes que ela ganhou não os filhotes dessa aqui e dessa aqui eu vou segurar todos eles que eles são diferentes né bem grande também ó e aí eu vou deixar eles aqui ela selecionado os machos de repente fico com machinho dessa aqui ó filho dela né isso vai ser peludo mas eu vou misturando aqui na hora que ver sai pelo dom assim também né a gente vai testando vai mexendo a barriguinha a gente tenta aí correu vai ver que vai dar né macho tudo em ordem aqui na frente que a frente aqui atrás né que é tarde de casa eles estão aí se alimentando bem ó o macho faz muito barulho tirou os machos daqui acabou aquela barulhada aquela correção né mas como não vou criar muito aí eu vou esperar um pouquinho pra ver eu vou ficar de macho assim vou ficar com ele e eu penso em colocar ele pra cá também todo mundo pra cá mas vai ter uma filhotada danada dos tempos vai ficar sem espaço né vamos ver que eu faço depois eu acho que elas comem até gastar os dentes ó eu vou te falar para trás dá para ver daqui não antes tudo aí ó todos eles maravilha né gente e quantos filhotes vão vai ganhar cada uma né a escada chega aqui tem um batalhão de filhotes dia seguinte quando amanhecer né o dia dela chega um filhote de madrugada de noite mas na parte da madrugada a diferença de tamanho gente a irmã dessa aqui tá lá na frente que eu falei né aí tá dúvida se ela tá grávida se ela ganhou filhote ou não se ela perdeu eu não sei só te respondi dos filhotinhos eu tenho que procurar os filhotinhos né deve ter se der para ter saído do da toca né ou então então lá pra dentro com medo de sair né escondidinho no escuro esperar bicho isso aí né hoje tu tem muito amanhã não tem nada quando a mãe tu tem um dobro tem um triplo né a gente tem uns bichinho assim né agora tem pouco aqui aí fica mais tranquilizado né a gente tem 5 pretinho apontou ali e voltou tem relação aqui tava comendo pretinho saindo ali voltou é meio tímido ainda olha isso aí galerinha deixa o seu like aí, se inscreva no canal até o próximo vídeo, fui